Nós vamos falar sobre a palavra Candace, ou Candace. Lembra da rainha dos Etíopes? Lembra dela? Lembra do Eunuco lá em Atos, capítulo 8, versículo 27, quando Deus tira Filipe do meio da multidão e leva para o deserto para pregar para aquele Eunuco? Lembra que, na verdade, ele lia o livro do profeta Isaías? Lembra que aconteceu o milagre do arrebatamento de Filipe ali? E o que nós trazemos aqui de interpretação bíblica e ensinamento é sobre a palavra Candace, ou Candace, como você desejar, interpretar ou pronunciar. Veja que alguns dizem, pregam e até mesmo ensinam que Candace ou Candace era a terra natal daquela rainha. era o local onde ela habitava, morava, da onde ela veio. Candace, na verdade, é uma localidade. E alguns outros chegam a afirmar que o nome daquela mulher, o nome próprio daquela mulher, era Candace, ou Candace, não é? Aleluia! E você? O que é que você acha? Essa palavra Candace, qual o significado? O que quer dizer? Vamos ler o texto? Atos, capítulo 8, versículo 27. Minha Bíblia está aqui. E levantou-se e foi. As pessoas ensinando sem estudar. Eu já ouvi um madágio, um provérbio popular, que diz que aquele que não se senta para aprender, não tem autoridade de se levantar para ensinar. Tem muita gente querendo ensinar, mas não quer sentar para aprender. Todos eles engodados na sua arqueologia, mas sem base bíblica, sem respaldo nas escrituras sagradas. E alguns repudiam até a teologia, outros, costume judaico, alguns outros, história da igreja, história bíblica. E acabam por refutar algumas interpretações corretas, preferindo continuar na sua mesmice. Mas, na verdade, essa palavra candace não era nem o seu nome próprio, nem a localidade onde ela habitava. Era um tipo de título que as rainhas guerreiras ali recebiam. E o que nós trazemos aqui é que este título, na verdade, ele era atribuído a uma espécie de dinastia de algumas rainhas, algumas rainhas guerreiras. Então, as rainhas guerreiras que faziam parte dessa dinastia, elas recebiam esse título aí de candace, não é? E essa é a interpretação correta desse texto. Não tem nada a ver com o nome da mulher, nem também o lugar onde a mulher morava. E, no grego, essa palavra candace, candace no grego, ela traz a interpretação de rainha mãe, de rainha superior, rainha maior. Era tipo de uma rainha que comandava todas as outras princesas. Deu para captar aí a mensagem? Deu para entender aí?